Olá, seja bem-vindo a mais um programa Café Filosófico, um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a Proreitoria de Pós-Graduação e, em especial, com o Programa de Internacionalização. Hoje conversamos com o professor Marcos Pedlovski. Bem-vindo, Marcos! Professor do Departamento de Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Marcos, é um prazer recebê-lo. Essa nossa temporada tem um tema geral e é dentro desse tema que a gente convidou você pela sua experiência, pelos seus conhecimentos, a sua formação. A ideia é pensar um pouco o que seria isso do desenvolvimento sustentável. Não só teoricamente, mas também, em alguns casos, em prática, ou seja, que soluções realmente podemos encontrar aqui. Enfim, nós conhecemos já há muito tempo, né, Marcos? E é um prazer rever-lo depois de tanto tempo e podemos conversar sobre esses temas todos. O teu tema, o tema que você nos sugeriu, né, dentro desse grande eixo temático, esse tópico que você nos faz uma questão, né? Crise ambiental ou crise societária? Enfim, eu acho que a partir disso você quer nos apresentar algumas recepções sobre a gênese dos problemas ambientais contemporâneos e é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouco e vamos ver para onde nos leva a conversa, né? Porque esse tema certamente não se esgota. Então, seja bem-vindo, Marcos. Me explica a partir dessa ideia toda, crise ambiental ou crise societária? Bom, Oscar, primeiro é um prazer estar falando contigo depois de 38 anos, né? Que nós estivemos juntos lá no FRJ, num lugar de muita ebulição social e intelectual, que era o alojamento estudantil. Acho que foi um tempo muito importante e que acho que acabou moldando o que eu ia tentar fazer depois como pesquisador, inicialmente como aluno de iniciação científica, mestrado, doutorado. Eu preciso dizer que é interessante para essa conversa que a minha formação inicial, até o mestrado, era em geografia física. E era água, principalmente em contaminação por poluição, né? Depois disso, eu tive uma mudança de rumo completa que eu fui convidado para ir para os Estados Unidos para passar um ano no Oak Ridge National Laboratory, que é lá no Tennessee, lugar famoso, porque era o projeto de Manhattan. O projeto de Manhattan, onde se fez a fabricação das primeiras bombas atômicas, foi ali em Oak Ridge, já era um dos centros. Só que eu fui para o que a gente chama, fora da cerca, que era a divisão de ciências ambientais do Oak Ridge, e fui trabalhar na Amazônia. A partir daí, foi uma mudança radical na minha vida, porque eu saí da geografia física para depois para uma geografia humana, ou essa interface que na geografia é muito falada e pouco conseguida, que é entender os processos na interface de sociedade e natureza. E quando eu voltei para o Brasil, depois de... Eu fui para passar um ano, passei sete. E, quando eu voltei para o Brasil, vim diretamente lá de Blacksburg, Virginia, aqui para Campos dos Goitacazes. Então, foi uma mudança muito grande, porque a Virginia Tech é do século... Final do século XVIII, e a UEMF foi criada no final do século XX. E aí, eu vi uma das pessoas, já numa segunda leva, que ajudou a consolidar a universidade. E, nesses anos todos, eu cheguei aqui em 1998, início de janeiro de 1998, acabei de completar 25 anos aqui, eu venho fazendo toda uma série de estudos que envolvem exatamente essa reflexão sobre como que a forma de produzir e crescer a economia tem a ver com a degradação ambiental e, principalmente, daquelas populações que dependem mais do ambiente minimamente degradado para a sua produção e reprodução social. Então, eu venho estudando... Continuo estudando a Amazônia, mas tenho estudado megaempreendientes portuários, reforma agrária, a questão da segregação urbana, a questão ambiental urbana. Então, são vários estudos que sempre estão me empurrando para ter uma reflexão sobre o modelo econômico, modelo social, societário e a crise social ambiental que o mundo e o Brasil particularmente vivem nesse momento. Porque a gente vive uma crise de modelo econômico, de sistema, uma crise sistêmica do capitalismo e que tem um custo social e ambiental fortíssimo, especialmente sobre os pobres. Porque, até nas mudanças climáticas, já todos os modelos dizem que são os pobres que vão marcar com as piores consequências do ajuste climático que o planeta está vivendo. Então, eu tenho tentado refletir e estudar, e os meus orientandos ao longo desses anos, sempre estudos que veem essa dimensão ou sociedade de natureza, muitas vezes pelos olhos de quem está sofrendo as consequências. Porque eu diria que as corporações já têm muitos aliados para vender o ponto de vista delas, até na ciência. Então, eu tentei me posicionar esses anos todos do ponto de vista dos atingidos, dos que sofrem as consequências dessas mudanças drásticas que estão sendo operadas, não é, Oscar? Pois é, Marco. Porque a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, e você falava desse pensador japonês, Saito, não é? Ah. E uma das questões que eu tenho aqui, e acho que vai aparecendo ao longo das entrevistas, já há algum tempo, é que parece quase que uma inadequação por parte do capitalismo com o meio ambiente. Você colocou agora, sempre os pobres é que perdem. Então, nesse sistema em que nós vivemos, todas essas políticas de avanço, de produção, a gente já chegou até a falar que trata-se de desconsumir, não de aumentar o desenvolvimento, não de crescer e tal. Eu me pergunto se é compatível ainda, o que falta para que isso fique mais claro para você? Porque a gente pode ter esse olhar sobre a sociedade e perceber que, de fato, os mais pobres são as vítimas dessa história toda de uma maneira muito alarmante. Todos somos, não é? O relógio vai acabar para todos, mas parece que ele sofre mais. Não, olha só. Eu, por exemplo, tento ter muito cuidado sobre não passar uma visão apocalíptica sobre os processos que a gente está vivendo. porque os mais ricos já têm até planos para sair do planeta. Então, eles estão trabalhando para migrar de planeta e talvez começar a fazer as mesmas coisas que fizeram aqui que vão levar uma possível viabilização do planeta para os pobres para onde eles conseguiram chegar. Eu diria que... Eu acho que a gente tem que pensar que vocês... A sua tese de doutorado é sobre alguém que começou a pensar isso lá no século IX, não é? Exato. Escolteria o Gênero. Exatamente. Então, essa inquietude, é interessante, essa inquietude da relação dos humanos com a base natural, eu me atrevo a dizer no Café Filosófico que ocorreu já quando os gregos estabeleceram sua própria cosmologia e fizeram uma ruptura com aquela visão que os deuses controlavam tudo. Então, a partir daquela ruptura cosmológica na Grécia Antiga, os seres humanos foram se tocando que existe uma tensão entre o que eles estão produzindo e fazendo na Terra, no planeta, na base natural, e as consequências disso. é óbvio, inclusive, que é muito interessante, pouco se fala, como geógrafo, eu sempre digo isso, na sociedade grega clássica, as cidades eram movidas e formadas novas cidades quando eles entendiam que o limite natural de um determinado terreno tinha sido rompido. Então, moviam um grupo para fazer outra cidade para que nunca houvesse uma ruptura da base natural, das condições, daquele local de sustentar a vida social. Olha só, isso lá, três, quatro séculos antes de Cristo. Aí você caminha e você chega e fala, não, vai nas grandes cidades brasileiras, você vê a mesma coisa, só que mesmo Natal, eu dou aula sobre segregação espacial, e de vez em quando eu mostro os condomínios fechados de Natal ou quando o muro do lado de fora estão as favelas. Esse é um quadro que expressa essa inquietude por que os ricos resolvem se trancando e deixa o problema, muitas vezes, o esgoto para o lado de fora. Mas, em grande escala, eu diria que esse é um problema que só se agrava porque a questão fundamental para o capitalismo não é desenvolver nada, é crescer para alguns. Então, no meio disso tudo, sobra degradação, sobra poluição, sobra a alteração dos sistemas naturais do planeta. Um dos problemas do planeta é achar que o planeta vai ficar parado. Os sistemas naturais estão sempre se retroalimentando. Quem vai sofrer com os ajustes dos sistemas naturais são nós mesmos, que nós somos, ao contrário do que os seres humanos do século XXI acham, podem achar. Nós somos intimamente ligados ao destino do planeta, às oscilações. Nós estamos para ter, as pessoas não foram devidamente informadas, um novo e ao ninho fortíssimo que vai gerar muita seca e muito calor para toda a América do Sul. Esse ano vai começar em junho ou julho. E isso é fruto das alterações ambientais. E não tem como escapar disso. Então, essa ideia da modernidade de que nós podemos resolver todos os problemas que são gerados pelo capitalismo é uma ideia muito equivocada. só que eu diria que parte, grande parte da sociedade humana, a gente tem um debate, uma parte da sociedade humana, uma minoria, está vivendo do luxo extremo e a grande parte está tentando resolver dois elementos da sobrevivência animal, que é abrigo e comida, não é, Oscar? Então, para nós ainda há, para nós que estamos no meio acadêmico, e aqueles que estão dentro das universidades e podem ver esse tipo de conversa aqui, ainda nos é permitido refletir sobre tudo isso. E eu diria que, sem ser apocalíptico, que eu acho que essa seria uma postura muito equivocada, de não ter saída para os problemas, mas o problema não é mais tecnologia. O que não falta é tecnologia. O problema é a concepção de vida e como nós nos relacionamos com os limites naturais que o planeta possui. Se a gente não encarar isso de frente, aí eu diria que as próximas décadas serão extremamente difíceis, especialmente para essa maioria mais pobre do planeta. É, sim. Eu concordo com tudo que você disse, Marco. De fato, quando você pensa o que houve lá no mundo grego, que em algum momento aquela abertura vai se fechando, então essa concepção de cidade, de colonizar, de cuidar, de um equilíbrio mundo e terra para os gregos, isso foi se perdendo e começamos a trilhar uma jornada que alcança a modernidade e a natureza acaba se transformando em um grande posto de abastecimento. Eu concordo com isso, mas lembro uma coisa que eu te disse que eu perguntava se era compatível e que o relógio ia acabar para todos. e, claro, esses que têm dinheiro, esses vão brincar e colocar foguete em órbita e por aí vai. Mas ainda não entendi por que não vamos ser apocalípticos. Eu não sou, as pessoas me veem como otimista, mas por que não ser apocalíptico? Ou seja, podemos esperar uma revolução no sentido mais radical do termo, de uma mudança de concepção de mundo, como faríamos isso? Ou se o reconhecimento dessa situação vai ser suficiente para que a gente possa realmente se transformar como vivemos o mundo, como nos relacionamos com a natureza? Me explica um pouco por que você não é apocalíptico. Olha só, primeiro, eu também não estou aqui no ritmo poliana, que é achar que tudo vai dar certo e que a gente possa trabalhar politicamente. Primeiro, eu tenho que lembrar, Oscar, que se a gente for pegar como a gente foi já dentro da modernidade, é muito interessante as categorias com que se trabalhou. Primeiro, se trabalhou com a categoria selvagem, depois vem a categoria natureza e depois a categoria meio ambiente. Meio ambiente é quando o capitalismo já está estabelecido, ele divide em tarefas e torna o ambiente partido. Mas é interessante, porque a categoria selvagem está na ideia, eu penso que desde o feudalismo até parte dessa baixa modernidade. E depois nós vamos... Como o agreste, não é? É. Mas é interessante, porque isso são diferenças substanciais na forma que a gente vai entender os limites da ação que deveriam ser realizados sobre o meio natural. Ok? E o capitalismo é muito eficiente. A gente pode falar qualquer coisa sobre o capitalismo, mas é um sistema muito eficiente. E também no plano ideológico. Acho que uma das coisas mais interessantes é reconhecer essa capacidade do capitalismo de nos vender uma visão de que crescer num sistema finito é possível, que a Terra é um sistema finito, e que para cada problema gerado há uma solução. Então, por isso que, por exemplo, a própria ideia de desenvolvimento sustentável, eu dou aula sobre isso, eu falo que existem alguns imponderáveis, porque não há... Na bandeira brasileira está ódio e progresso. não há nenhum lugar no universo que o progresso resulte da ordem. O progresso sempre resulta da desordem. Aí você vai falar desenvolvimento sustentável. Nenhum desenvolvimento é sustentável, porque sempre que você desenvolve, você rompe o estágio anterior. Mas são ideias bonitas. Uns anos atrás, eu dava palestra sobre dimensões humanas, de mudanças globais. Aí eu falava, olha, dimensões humanas é uma dessas palavras mágicas que a universidade cria, mas que não tem significado analítico. Tanto que agora caiu de moda dimensões humanas. Antigamente, para ganhar um projeto de pesquisa, o cara que mandasse para o CNPq não tivesse dimensões humanas, esquece. Ou desenvolvimento sustentável, esquece, tinha que ter. Nem que não tivesse nada a ver com o projeto, tinha que estar a palavra lá, porque era o buzzword, tinha que estar. Então, mas eu digo que é interessante... Espera, mas você não acha que nessa desaparição tem também um pouco desse esquecimento do que é próprio do humano, dessa coisa de pensar e não fazer contas? Exatamente. Não, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que há uma tentativa constante de nos criar a ideia que o crescimento do sistema finito, que é a Terra, é possível sem grandes consequências. E o capitalismo só pode operar se convencer as pessoas que isso é possível. Então, a última grande... Eu sinto falar assim... A grande última charada é mercado de carbono. Aí, eu tenho estudado um pouco isso, que não interessa, não. Net Zero Emissions. Aí, agora, os caras acabaram de descobrir que as grandes corporações petroleiras e todo mundo que falou que estava caminhando para a emissão zero estava com crédito podre. Ok? Mesmo, conservação de floresta, desmata aqui, mas conserva ali, troca crédito. Os grandes vendedores de crédito de carbono não conseguiram provar que suas florestas existiam. Então, é porque a crise avança, se inventam essas saídas mágicas e ganha dinheiro, até que o negócio rompe e tem que criar outro. A questão é que, aí eu tenho que falar, já tentando responder o próprio título que eu propus, é que o problema é que o capitalismo não vai resolver os problemas que o capitalismo resolve. Ele poderá nos trazer os problemas com roupa nova. é aquela história do vinho velho e garrafa nova. E, se nós entendermos isso, que não há solução dentro do capitalismo, a gente vai ter que pensar que soluções nós teremos. Porque, se não tiver... Caiu. Não, não. Não caiu? Eu não estou te vendo. Tá, tranquilo. Posso continuar falando? pode estar falando. Então, a questão... Coloquei você em tela cheia para as pessoas te vejam melhor. Ah, perdão. Então, voltando à sua provocação, eu acredito no seguinte, se nós começarmos a debater e mais do que isso, a estudar elementos que nos façam entender essa impossibilidade, aí, provavelmente, a gente vai entender que essa tarefa é essencialmente política, não necessariamente partidária, que muitas vezes se confunde política com partido, mas a tarefa política, aí podemos falar do exercício da polis, grega, do exercício da política, enquanto um elemento que nós possamos... Porque no livro do Correio Saito que eu estou lendo, que o Correio Saito, a gente começou a falar dele, mas ele é um filósofo japonês que está meio que reconectando ou reaquecendo um debate sobre a natureza ecológica do capital e da obra do Marx como toda. Então, o Saito fala que ele trabalha as três dimensões da alienação. Então, normalmente as pessoas pensam em alienação da base do trabalho, da base natural e também do produto do trabalho. Só que tem uma terceira dimensão da alienação que é a alienação de si mesmo. Se você está alienado da base natural, está alienado da base do trabalho, você se aliena de si mesmo. Porque é muito interessante isso. Então, Marx, inclusive, quando ele faz aquele tratado sobre o suicídio, ele tenta meio que explicar o problema da alienação de si mesmo. E eu diria que se nós entendermos a atualidade da questão de nós nos reconectarmos com a base natural, a gente vai entender uma série de problemas que o cidadão não pode resolver sozinho, ele tem que resolver coletivamente, ele tem que se reconectar a si e com os outros. e aí a saída é por onde? A saída é a gente voltar a entender o problema da nossa relação com a base natural da Terra como problema coletivo. Então, e não achar que a gente resolve isso sendo apenas solidário em algum momento com alguma causa, porque não há como ser solidário com a causa que é uma causa que nos toca a todos. eu vou dar dinheiro para proteger um pátio ou um grupo indígena. Essa forma também é uma forma muito desconectada de proposição, bem capitalista, inclusive, porque tudo agora gera uma forma, gera moedas, gera mercadoria, a desgraça alheia é uma mercadoria no capitalismo. Então, e você se sente melhor ao resolver momentaneamente o problema de alguém enquanto a questão da totalidade do problema permanece intocada. Então, eu diria assim, por isso, por ter... Eu dou aula aqui na UF e a gente dá aula com o ARI para alunos de graduação e alunos de pós. E eu estava conversando com uma aluna ontem, que é... Ah, hoje... Eu não sei, hoje eu amanheci com pensamentos suicidas. aí eu falei, mas você não é uma pessoa de esquerda? Eu sou. Eu falei, a pessoa de esquerda não tem direito a pensamentos suicidas, porque o seu problema não é um problema individual, é um problema de... Quando você faz uma opção por ser de esquerda, você abre mão do seu ânimo individual para abraçar o ânimo do coletivo. Aí ela, Gui, vou ter que pensar nisso. Você tem razão. Então, é mais ou menos por aí que eu vejo a coisa. Ela abandonou a ideia de suicídio ou foi para a direita? Não, não, ela é uma pessoa de esquerda, sim, mas ela amanheceu com pensamentos. Sei lá o que significa isso na prática, mas como eu a vi hoje, os pensamentos de ontem aparentemente foram superados, mas é só uma conversa que eu uso para demonstrar que essa história que a gente pode externalizar todos os problemas que estão acontecendo e de alguma forma em algum momento, não, hoje eu vou ser solidário, não, e aí eu vou me sentir melhor, minha vida vai ser mais... Não, se a gente não atacar o problema causado pelo sistema capitalista sobre a base natural que nós defendemos coletivamente, aí quem tem filho, eu tenho um filho de 12 para 13 anos, você aparentemente vai ter uma menina, uma moça já, não sei quantos anos tem a sua filha. eu diria que não há como... Se eu não educar meu filho, eu tenho pensado, se eu não educar meu filho, para ele entender os problemas dessa relação sociedade e natureza, e coitado, ele é filho de dois pais professores, ele não vai entender o mundo em que ele vai estar entrando, porque essa é uma outra coisa, porque a maior parte da educação formal que se recebe nas escolas, ela nos encapsula para fora do entendimento do problema que muitos deles vão estar vivendo daqui a 10, 15 anos no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que essa tarefa, quando eu penso quais as tarefas que a gente tem politicamente e para as futuras gerações, que se fala, não, as futuras gerações já estão aqui e nós precisamos estabelecer um diálogo com elas, porque, inclusive, elas estão vivenciando o mundo de um jeito muito diferente do que a gente vivenciava há 40 anos atrás. Não, é isso, eu acho que essa coisa do fazer política já não é mais uma questão partidária ou de levantar uma bandeira qualquer, é algo que tem que ser repensado, porque, no fim, essas, não só para a gente abandonar as ideias suicidas, mas, sobretudo, aprender a viver e conviver com os outros, e os outros aqui é essa coisa una, íntegra, que é o que pode levar a pensar uma relação melhor com a terra, porque, senão, essa política vai passar pelo parlamento, essas coisas já que estão institucionalizadas. E aí, eu me aproximo de uma questão que eu queria te fazer e a seguinte, você vê, a política vai gerar certas mudanças nas leis, e isso já é algo muito recente na história da humanidade. Isso que eu queria retomar com você, você indicava a conferência de Estocolmo, no começo dos 70, e são 50 anos, então, eu fico, rapaz, mas como a gente vai divulgar com isso? E o Brasil ainda está vivendo esse processo, e a cada dia vem uma notícia, vamos liberar para devastar a Mata Atlântica, ou então, porque a Caatinga aqui vai virar um carvão, porque também parece uma ideia colocada, toda essa forma de colocar até as ideias da privatização, por exemplo, dos recursos naturais, como forma de democratizar o acesso à água. Eu acho isso incrível, você imagina como poderia ser uma coisa dessa. Mas, então, eu pergunto, é preciso mudar a legislação? Isso se faz através de uma política? Vamos pensar assim, o Partido Verde não tem presença? Eu não sei, alguém pode ser ecologista e ser, vamos dizer assim, mais conservador? Neoliberal, neocapitalista? Pode ser, pode acontecer, não é? Então, não sei, eu acho que realmente essa questão da educação que você coloca é fundamental, é fazer esses jovens pensarem mesmo a situação, então, por um lado, a visão, a tua visão não é apocalíptica, no sentido, olha, não tem o que fazer, e, pelo contrário, vamos ter que fazer algo. E isso é agir politicamente em um sentido muito pleno, grego, como você está colocando, entendendo que a pólis é algo que interessa a todos, para manter isso funcionando. Agora, claro, esse modelo já não nos serve, a gente começou a conversa falando dos problemas dessas cidades grandes, indicando essa ideia do grego de sempre fundar nova cidade. O que fazer isso hoje, por exemplo? Seria como os espanhóis falam, fundar um pueblo? O que é isso, afinal? O que você acha disso? A gente deve agir politicamente, não é passar um cheque para uma causa ou outra, não é? Não, eu acho que a primeira coisa é parar, cessar a ilusão que as redes sociais são vias de transformação, quando elas são completamente controladas pelas corporações. Eu, por exemplo, sou um cara muito conectado, eu tenho um blog, uso o Facebook, o Instagram, o Twitter, eu tenho tudo que tem direito para passar a minha mensagem para um grupo que eu considero relativamente pequeno de pessoas, eu não sou uma influência com um milhão de pessoas para falar de certas coisas, eu tenho... Ainda, né? Ainda não, né, Mar? Não, não, eu estou há bastante tempo nisso, mas eu tenho criado boas conexões, existem pessoas fazendo trabalhos muito interessantes no Brasil e que eu tive a chance de falar com elas através do blog e das redes. Ao mesmo tempo, as redes são... Ou a internet como um todo, é uma grande piscina de água suja, tem um cantinho ali de água limpa. O problema é que a gente, a maior parte do tempo, está nadando na parte da água suja. Para chegar na água limpa, você tem que vencer muitos obstáculos. Então, é interessante, mas eu diria... Eu vivenci esse problema dentro da própria universidade. Acho que a gente está muito isolado, a pandemia fez muito mal para nós em muitos aspectos. A gente já vinha meio mal das pernas e não nos recuperamos. Aqui na UEMF, eu vejo um vazio social muito grande. Eu acho que vocês podem estar atravessando alguma coisa semelhante aí na terra do Rio Grande do Norte, mas eu acredito também que as questões que nós temos para enfrentar, elas não nos permitirão, desde que nós... Essa é a aurora da consciência humana, não é, Oscar? Quando é que nós nos tornamos conscientes e isso gera... Aliás, toda hora se descobre agora que os seres humanos não passaram, não saíram da África. As últimas descobertas é que mudam completamente a noção de como a humanidade virou humanidade, né? Que até tinha um debate se o Homo sapiens saiu como Homo sapiens da África ou se diferenciou fora. Agora já se sabe que ele já saiu como o Homo sapiens da África a partir de uma combinação de pelo menos duas grandes linhagens. Isso é uma... Saiu esse ano, essa pesquisa. E acabaram de descobrir agora uma outra caverna no Cicinorante Médio que muda completamente a noção de quando os seres humanos chegaram na Ásia. Então, nós estamos sempre aprendendo coisas novas sobre a espécie humana. Eu acredito que se a gente entender isso, o papel que a gente tem... Eu sempre falo, né? Quando a gente estudar a evolução humana, eles falam por que o Homo sapiens foi quem dominou? Por que o Homo sapiens não foi exterminado? Ele não era nem o mais inteligente, nem o mais forte. Como é que essa espécie que nós somos descendentes ela consegue se manter? A resposta sempre é que havia uma melhor coesão coletiva. Eles eram mais organizados. E, ao longo do tempo, especialmente no capitalismo, nós temos sido desorganizados no sentido do coletivo. É muito interessante isso, né? Porque aí eu tenho que... A gente pode conversar sobre como essa... Qual é o pecado original do capitalismo, né? Que é o próprio contrato social gera, né? Que é a individualização, né? Que é essa passagem do feudalismo para o capitalismo ou a modernidade capitalista. Ela gera o indivíduo, que é uma coisa inédita na história humana, né? Esse elemento da individualidade plena, que aí, no livro do Saito, a partir do Mark, ele fala que é uma individualidade ilusória, é uma liberdade ilusória, né? Porque nós estamos desprovidos da nossa própria base de reprodução social, que se torna mercadoria, e qualquer sentido de liberdade no capitalismo é uma ilusão. Então, se a gente entender isso, provavelmente a gente vai começar a olhar para os nossos próximos, e eu faço esse... Eu sou como geógrafo, e que vive... Eu não sei se você... Se as pessoas que moram fora de campus têm noção do que é campus. Campus tem um orçamento anual em torno de 3 bilhões de reais. É maior que algumas capitais do Adesina juntas. Nós temos uma população de em torno de 500 mil habitantes e se estima que em torno de 150 mil habitantes vivem abaixo da linha da miséria, da miséria extrema. Ok? Então, essa ideia que o petróleo gera riqueza e gera distribuição, ela não aconteceu na bacia de campus. E não acontecerá lá onde eles querem fazer a nova fronteira do petróleo, lá na fora do Amazonas. Vai gerar muita desgraça, muita destruição ambiental, tal como gerou aqui. Então, e é interessante, porque eu faço exercício diário, que gera até muita, às vezes, inquietação em quem está comigo, que é falar com as pessoas que estão vendendo coisas no sinal, parar, cumprimentar, dar um bom dia. E não faço isso por nenhum ato de cristandade, não, de bondade cristã. não é porque me interessa não ter essas pessoas como invisíveis e estabelecer relações com elas e saber que eu posso estar no dia delas, mesmo que eu não possa comer o que eles estão vendendo, porque eu tenho diabetes, e a maioria vende doces. Às vezes, eu dou o dinheiro e vou me dar o doce. Eu falo, não, não, não preciso, porque eu sou diabético, você está vendendo produto errado para mim, mas eu estou aqui, está bom, fica firme. E isso é uma forma muito momentânea de eu estar conectado com essas pessoas. E eu entendo que esse é um esforço que, se nós todos fizermos, nós estamos praticando um grande ato político, nesse sentido do político que eu estou falando. de nós não termos medo dos assistidos, dos atingidos. Nós temos que compreendermos como parte do nosso próprio drama enquanto espécie. E essa é outra coisa que muitas vezes as pessoas, a nossa espécie humana, todo esse discurso neoliberal do empreendedorismo nos desconecta do fato que nós somos uma espécie animal, não é, Oscar? Nós temos uma habilidade única de ter desenvolvido uma cultura, de termos consciência sobre o que estamos, onde estamos, o que fazemos, deixamos de fazer, mas nós somos uma espécie animal. Então, eu acho que essa última fase do capitalismo degrada fundamentalmente inclusive esse autorreconhecimento, entendeu? Olha, perfeito, porque enquanto você falava, eu estava pensando, realmente, um dos problemas desse homo sapiens é que agora mesmo ele já não se sabe mais sapiens. Ele abdicou de pensar, ele se entregou ao cálculo, ao planejamento, a essa coisa sustentável que querem inventar, que é um pouco falaciosa, e no fim, é isso, a consequência disso é que esse indivíduo se torna cada vez mais um indivíduo, menos participa da comunidade, não propriamente uma comunidade, se não uma grande cidade perturbadora, então ele meio que abre mão de pensar, sem saber exatamente disso, ele não sabe que não pensa. Então, um pouco é, como é que a gente pensa? Aí vem essas coisas, como é que o sistema vai nos transmitindo isso através da TV, da propaganda e tudo mais. Então, você falou, para mim é isso mesmo, a pessoa não se conhecer e não saber como, ele só é possível existir como homem, e que esse processo de humanização dependeu sempre do outro, senão não haveria linguagem, não haveria humanidade. Exatamente. E tem uma coisa mais chocante que eu tenho que falar para você, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento ou quantas nos assistirão, mas eu posso dizer para você que 80% das pessoas que nos assistem não nos assistirão farão isso por um celular. Eu sei disso, porque eu faço o acompanhamento analítico, estatístico do meu blog. E uma das coisas mais chocantes que eu descobri é que mais de 80% dos acessos diários são por telefone. E aí, quando eu vou conversar com os meus alunos, é porque eu sou um professor, apesar de ser um sexagenário, eu sou um professor antenado e eu uso o Google Classroom para mandar todo o material para ninguém, para o aluno falar não pude ler porque eu não consegui copiar. não, comigo não tem isso, porque eu mando todo o material para o Google Classroom, tudo. Dólar de PowerPoint, artigo, tudo, eles têm nota tudo no Google Classroom. Aí, aí eu fui ver onde estava o acesso do meu blog. 80% é celular. Meus alunos estudam no celular, o que é impossível de haver uma relação de profundo, de profundidade, você sabe disso. Entendeu? Porque o celular nos tira profundidade, nos dá um sentimento de vício mesmo, que é, por isso, você vê as pessoas batendo na tela do celular o tempo inteiro, inclusive, lá em casa, eu sou proibido de levar o celular para a mesa de refeição, não posso, fui proibido inteligentemente e aceitei de forma mais inteligente ainda e em certos momentos não tenho o telefone perto de mim. Eu não levo, durante a minha aula, eu proíbo o uso de celular, os alunos não podem ligar o celular, nem todos me obedecem, 90% me obedecem e eu deixo o meu celular na sala. Então, são momentos em que eu estou livre para pensar, para interagir, para reagir. o problema é que a massa de pessoas que têm acesso a isso só interagem assim. Então, nós temos um problema de como a gente vai romper o padrão de comunicação, que ele é um padrão completamente alienante e, do ponto de vista do funcionamento da mente humana, não tem como a mente humana captar todas as informações que precisam ser captadas com áreas tão pequenas. isso já nem estudado também, a gente não consegue ler direito na tela do computador, imagina lendo na tela do celular. Então, essa é uma outra faceta que a tecnologia nos oferece como dificuldade e é, obviamente, uma tecnologia que está sendo dito na reprodução do capital. Isso é um outro elemento, ok? Então, eu diria para você que, agora, há saídas? Ah, eu acho que a gente tem que voltar. eu como professor de geografia, meus alunos saem meio traumatizados do meu curso, porque eu faço dez avaliações, três delas resultam de trabalho de campo, ok? Eu os levo para o campo, eu os tiro das paredes e vamos visitar a beira de um rio, a beira de uma lagoa, um assentamento de reforma agrária, o centro da cidade de campos, por quê? O ano passado teve assim que apareceu um inseto, eles enlouqueceram com o inseto, eu falei, isso é um inseto, quanto mais vocês se moverem, mais o inseto vai ficar irritado com vocês, por favor, parem que ele vai embora. Aí alguém deu uma, um tapa do inseto e outro, veio um aluno, não, eu tenho coleção de insetos, eu poderia levar esse inseto? Eu falei, esse inseto está vivo, você não vai tocar nele, ele vai voltar a voar, eu peguei o inseto pela mão e coloquei numa cerca que ele estava no meio de um nada e o inseto bateu o azar e foi embora. Mas durante 30 ou 40 segundos o caos se estabeleceu, é porque eles não estavam acostumados com o inseto, e eles são as redes sociais. Então, olha só o problema, e quando eu sei que se nós não voltarmos a entender isso, essa relação com um mero inseto, existe, por exemplo, hoje uma guerra às abelhas feita pelo agronegócio, que eu chamo de agronegócio, com os agrotóxicos neonicotinoides que estão acabando com as populações de abelhas do Brasil, sendo que são as abelhas quem fazem a polinização das culturas que eles estão aspergindo esses venenos. E aí já tem planos maravilhosos de fazer nano-abelhas para quando as abelhas acabarem, só que as abelhas enquanto... É a tecnologia para curar as mazelas da tecnologia, não é? Sim, mas é interessante que as abelhas não só produzem polinização, eles produzem comida para elas e para nós. Nano-abelha não vai produzir... Entendeu? Então, é que é interessante, eu fui uma vez a uma feira agropecuária lá em Portugal, eles estavam um passo atrás, eles estavam criando as abelhas para depois soltarem para elas polinizarem, eram abelhas fabricadas em laboratório para ir para as estufas, agora não, a ideia é que um dia se as abelhas acabarem, a tecnologia resolve. Não, não, se as abelhas acabarem, uma parte da polinização dos alimentos vai embora junto e aqui no Brasil tem inclusive neste momento o pacote do veneno que quer alasgar ainda mais a quantidade de venenos que são usados e o Brasil já é. No fim, Marco, a gente está até chegando no finalzinho já, é pensar que o lugar da abelha, a polinização que ocorre naturalmente está um pouco no mesmo patamar das sementes criolas, né? se elas acabam, aí que vamos ficar clientes, né? Da Monsanto, etc., e tudo mais, e da Bayer para vender o agrotóxico. Então, realmente, não sei, essa coisa não apocalíptica que você nos mostra também vai passar para uma discussão, um questionamento muito mais sério sobre o agronegócio e isso tudo, né? Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, Marco, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria te ouvir por uma reflexão para fechar, e aí vamos concluir. Não, eu só quero agradecer a chance de ter tido essa conversa e ter te reencontrado e ver você cercado de livros, que eu tenho certeza que uma das questões, porque hoje, ontem eu tive uma ex-aluna que eu circulei o Cade e é há muitos anos que eu não a vejo, que ela saiu aqui da universidade. Ela falou, oba, que bom, eu sou fã do café filosófico e ela mora aqui no interior do Rio de Janeiro. Precisa ver o alcance do que vocês estão fazendo, porque eu acho muito importante, muitas vezes, é que dentro da própria universidade, eu não vou falar de nada que eu já falei, eu vou falar do papel do café filosófico para transcender as limitações do que a academia nos impõe como rito. Eu acho muito importante ter um programa como esse, ter tido essa conversa, nem sempre essa conversa primou pelo brilhantismo acadêmico, não é muito o meu estilo, inclusive, eu tento refletir sobre aquilo que eu estou vivendo a partir, óbvio, das coisas que eu leio, mas também daquilo que eu vivencio e dizer que foi um prazer estar contigo e que sempre que vocês quiserem que eu volte, eu voltarei com todo prazer. Muito obrigado, Marco, foi um prazer conversar com você mais uma vez depois de tantos e tantos anos, né? Eu me despeço do pessoal que está assistindo a gente, fiquem de olho no canal do YouTube, coloquem lá os seus comentários e a gente se vê em breve. Até logo. Obrigado, Marco, um abraço. Eu vou desligar aqui e a gente continua. Obrigado. 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 Obrigado.